Quem é que gosta de moda de viola aí? Aê, caipirada gente! Vocês sabem que a gente sentado nesse banco assim, de praça, com essa lua bonita lá em cima, eu e o Fabiano começamos a cantar assim, tocando viola e violão, cantando as moda raiz. E hoje em dia muito se fala em moda de viola, mas pouca gente sabe o que é uma moda de viola de verdade. Então a moda de viola é aquela música que ela tem uma história com começo, meio e fim. É aquela música que é só a viola pontiana e as vozes fazendo dueto. Então pra homenagear um dos maiores poetas da música sertaneja ainda vivo, Dino Franco, que fez essa canção juntamente com o Yoshiko, pra quem não sabe o que é uma moda de viola, é mais ou menos assim, ó. Seu moço eu já fui roceiro no Triângulo Mineiro, onde eu tinha meu rachinho Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa e quatro barrigudinhos Eu tinha dois boicareiros, muito porco no chiqueiro e um cavarobão arreado Espingarda, cartucheira, catorze vaca leiteira e um arroz ao morro banhado Na cidade eu só ia cada quinze ou vinte dias pra vender queijo na feira E no mais tava forgado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz essa tal felicidade Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio e vir morar na cidade Já faz mais de doze anos que eu aqui já tô morando, como estou arrependido Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco É só luxo e vaidade, penso até que a cidade não é lugar de caboclo Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas foi ver não tinha nada Se mandou pra outras bandas, ninguém sabe onde ele anda e a fia tá abandonada Como dói meu coração ver a sua situação, nem sorteira e nem casada Até mesmo a minha véia já tá mudando de ideia, tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia, tá usando mini saia e arrancando a sombra Nem comigo se incomoda, quer saber de andar na moda com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura, começou a usar pintura, credo em cruz, que coisa feia Voltar pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro Que saudade da palhoça, eu sonho com a minha roça no triângulo lumineio Nem sei como se deu isso quando eu vendi o sítio pra ver morar na cidade Seu moço, naquele dia eu vendi minha família E a minha felicidade Agora nós queremos prestar homenagem A uns artistas que levaram o nome da música sertaneja com muita honra por todo esse Brasil Ao trio Parada Dura vai a nossa homenagem As andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha Igual a andorinha eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão Adelmiro e Delmon Vai o nosso sincero abraço Para meu sincero amor A quem eu sinto paixão Eu dedico com carinho Esta modesta canção Eu vou lhe dizer cantando Entre acordes de meu violão Que eu estou muito feliz Por ganhar seu coração Esse meu cantar em murmúrio É de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Esse meu cantar em murmúrio É de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho Seu olhar é minha vida Então eu queria oferecer A todos que vieram de outros estados De outras cidades Pra prestigiar a gente Mas principalmente Aos nossos anfitriões de BH Um solo de viola caipira Solo dos passarinhos Aos nossos anfitriões Agora A Siriema O João de Barra A galinha da Angola A galinha da Angola A galinha da Angola A ragçom A galinha da Angola A galinha da Angola Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.